Bom pessoal do 100% Motor, hoje nós vamos apresentar um problema que acontece especialmente nos motores mais modernos, como esse é o caso. Então a gente até montou três blocos aqui que vocês vão ver e vamos exemplificando, é assim, os motores modernos, principalmente ou especialmente os em alumínio, as camisas são montadas em cima de uma estrutura de alumínio da fundição do bloco e ela tem uma estrutura diferente dos blocos de ferro fundido. O bloco de ferro fundido, a camisa faz parte do bloco. Nos blocos de alumínio, em poucas exceções em que a camisa é de alumínio, que é o caso de alguns motores BMW e Mercedes que eu me lembro agora, a camisa é de ferro insertada no momento da fundição. O problema desse motor, quando você vai aumentar muito a potência, é que quando você aumenta a potência, especialmente nos turbos, que a potência final gerada é muito grande, a potência aumentada significa que a pressão interna no cilindro aumentou muito, empurra o pistão e gera a rotação e gera o torque e a velocidade do carro. Quando você aumenta a explosão ou aumenta a queima do combustível na camisa, existe uma expansão da camisa, ela tende a expandir, então ela pode expandir, pode rachar, ela pode quebrar, porque ela não tem estrutura para se manter no lugar. Você vê o motor AP, Volkswagen que é fundido, você vê o tamanho da parede que tem de material em volta da camisa, e aqui tem dois exemplos básicos. Um motor Subaru aspirado, que você tem os dois cilindros, ele é um box, são dois cilindros de cada lado, né? O que você tem? Você tem uma ligação, tá vendo, de alumínio entre um cilindro e outro aqui, tem um reforço aqui, ó, e um aqui. Agora esse espaço, ó, daqui até aqui, ó, você, quem suporta a explosão é só a espessura da parede, aqui é a mesma coisa, tá vendo? Existe uma área muito grande com uma parede de baixa dimensão, que é essa parede pequena. Esse é um bloco velho, claro, mas só para exemplificar, de um Subaru aspirado. Em algumas versões turbo, o bloco é como está aqui, ele já tem, além da emenda entre os cilindros e aqui atrás do bloco, ele tem no meio do caminho, ó, umas linhas de reforço para segurar a expansão da camisa. Só que por acaso, neste motor, ele não suportou a potência. Houve uma fissura aqui, ó, por conta da potência gerada, a expansão do gás quando explora dentro do cilindro, expande a camisa, e ela não tem área. Por isso que se comenta, algumas pessoas sabem o nome em inglês, ou até o apelido que é um protetor do bloco, que se chama bloco guard. Usa-se muito nos motores Honda, o motor Honda, as camisas dos 4 cilindros, Honda 1.6, ela é toda aberta da linha das camisas para a parede externa do bloco. Então, já, inclusive, muitas empresas fazem e vendem pronto o bloco guard. É, o que não acontece com os motores de ferro fundido, como esses aqui do motor AP Volkswagen, que a camisa já tem uma área muito grande de proteção, os buracos são muito pequenos. Ele é exatamente o inverso do motor, do motor do Subaru. No caso do Subaru, você tem pouco buraco e muita massa. No caso do Subaru, você tem mais buraco do que massa, em relação à parede da camisa. Aqui, você consegue ver a espessura da parede. Ela é fina, realmente é fina, mas o espaço em que ela tem um vazio, são pequenos os espaços. No caso do Subaru, não. Esse espaço vazio é muito grande. É aquela história. No motor original da linha de montagem, isso aqui atende a potência do motor e até uma margem de segurança, que é o pouco que, às vezes, se prepara. Quando você começa a abusar da preparação, precisa montar bloco guard. São placas que a gente monta para ocupar este espaço, para aumentar, fazer com que a camisa fique apoiada na parte de fora do bloco. Quer dizer, você faz uma peça que liga aqui, em vários pontos. Só que você não pode vedar completamente, porque você interrompe a circulação de água. Ela tem que ter uma quantidade de furo suficiente para circular água. Então, nesse caso, optou-se por uma preparação um pouco acima do que seria o adequado, porque o bloco já tinha umas nervuras para aumentar a resistência, diferentes de um bloco aspirado ou das versões mais antigas do turbo. Nesse caso, mesmo com a nervura, o bloco não suportou. A fissura foi bem do lado da nervura. O aumento de potência fez expandir. E uma situação dessa, por incrível que pareça, não tem conserto. Porque você teria que encher de solda para vedar essa fissura, porque está infiltrando água no cilindro. E tem que remover a camisa de ferro e instalar uma nova camisa. Mas para fazer isso, você tem que afinar mais ainda a parede. Então, quer dizer, não é que não funcione. Você consegue remover essa camisa, soldar e insertar uma nova camisa. Mas não fica funcional. A possibilidade de ter trinca de novo ou de infiltração de água é muito grande. Então, acaba perdendo o bloco. Por isso, é sempre bom pensar em cada projeto de preparação, especialmente os turbo, em montar bloco guard, dependendo da potência alvo, que é uma coisa típica na preparação. O cara tem um motor de 100 cavalos, ele faz ele com 200. Muitas vezes aguenta. Aí fica divertido. Como é turbo, ele resolve pôr 300 ou 400. Ou vai aumentando. Põe pressão, põe turbina maior. E muitas vezes se esquece disso. E acaba acontecendo uma situação como essa. Nesse caso, esse motor fui eu mesmo que preparei. E ele andou um bom tempo. E nos últimos tempos, se aumentou um pouquinho a pressão do carro, para ter um pouco mais. Ele já tinha uma potência bem acima do que a original. E, na verdade, eu estava confiante de que essa nervura seria suficiente para a potência que a gente gerou. E mostrou que não era realidade. Então, eu não posso confiar mais nem nesta nervura. Eu tenho que fazer um bloco guard maior. No caso, se eu usar um bloco desse, que é um bloco do Subaru aspirado, com certeza eu vou ter que fazer um bloco guard inteiro, porque a área é muito grande. E aí ele arrebenta. Por isso que se vê muito o anúncio lá fora de bloco guard para os motores turbo. Os que você mais vê prontos para vender são para os Honda. Mas tem para toda a linha. Aqui no Brasil são poucos que ainda tem, mas já tem no mercado paralelo. Gente desenvolvendo bloco guard para vários motores. Principalmente esses novos em alumínio, que são os mais fracos. Aí fica a dica para prestar atenção quando for fazer uma preparação no motor. Um abraço.